Conheça o Z-TRAX, sistema de monitoramento de alta precisão. O Z-TRAX é uma ferramenta eficiente e confiável no monitoramento, controle e otimização em operações de segurança, vigilância patrimonial, transporte de valores e escolta armada. Com tecnologia 100% própria e suporte 24 horas, o Z-TRAX é único em sua categoria. Leve, portátil, robusto e seguro e conta com uma bateria de longa duração. O sistema pode ser todo gerenciado por sua plataforma web ou integrado aos sistemas já utilizados pelos clientes. Com o Z-TRAX é possível definir perímetros exatos por cercas eletrônicas em ambientes externos e checkpoints através de beacons em ambientes internos. Pode-se fazer automaticamente o acompanhamento em tempo real da passagem dos vigilantes por pontos definidos, emitindo alertas em qualquer desvio, atraso ou mudança da ordem pré-estabelecida. Z-TRAX significa maior precisão e controle, aumento de produtividade e redução de custos. O Z-TRAX permite monitorar com precisão a proximidade entre veículos de escolta e de transporte, gerando alertas imediatos em caso de distanciamento. Os dispositivos discretos e portáteis possibilitam também detectar o afastamento de motoristas e seguranças em relação aos veículos. Além do acompanhamento em tempo real dos deslocamentos, permite definir rotas e controlar o check-in em locais ou regiões específicas em horários determinados, onde os veículos e valores devem permanecer estacionados, por exemplo, em bancos e outros estabelecimentos com cercas eletrônicas. O Z-TRAX também possui aplicações para os mercados de máquinas estacionárias e saúde e também pode ser totalmente customizado. Entre em contato ainda hoje e descubra com nossos consultores como o Z-TRAX pode trazer mais segurança, controle, economia e versatilidade para o seu negócio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL